Oi gente, hoje eu vim gravar a tag Mostra o Seu Celular Eu sei que tem muita gente que gosta de pegar as dicas dos aplicativos Eu também gosto de assistir esse tipo de vídeo Então, por isso que eu decidi gravar E se você não gosta, é só fechar o vídeo O meu celular é o iPhone E tem gente que fica falando Nossa, o fulaninha fez um vídeo mostrando o celular só porque é o iPhone Pra mostrar que ele é rica Nossa, você viu o Fernando botou um vídeo lá mostrando a amostra do seu iPhone Só pra mostrar que tem o iPhone, né? Gente, pelo amor de Deus Pra quem critica esse tipo de vídeo iPhone não é um celular de rico Parcela 12 vezes no cartão, no Ponto Frio, na Casa Bahia Então é um celular popular, muita gente tem Então não é pra se mostrar nem nada É realmente pra ajudar quem gosta de dicas de aplicativo Ah, e pra quem quiser saber O meu celular eu comprei no Mercado Livre E ele já era usado, então foi bem mais barato Do que comprando diretamente na loja Então vamos lá, né? Eu tô usando aqui esse tripé que eu comprei no Ebay Eu pensei que eu nunca ia usar, mas tô usando ele hoje Primeiramente tem essa bateria fraca Primeiramente tem essa bolinha daqui Que a minha irmã colocou, eu não sei como coloca Mas é que o meu botãozinho de início tava um pouco ruim Então com essa bolinha dá pra você ir pro início Só clicando aqui Dá pra você travar o celular também Então aqui na página inicial tem os aplicativos que já vem no celular E aqui eu separei tudo em pastas Nessa primeira daqui tem os jogos Esse daqui é um jogo de zumbi Esse daqui é dos Simpsons, que eu não jogo muito E esse daqui não é bem um jogo É o aplicativo do The Walking Dead Pra você se transformar em zumbi Vou mostrar aqui uma foto Aí fica assim Eu só usei ele essa vez É bem legal, dá pra você colocar um olho de zumbi A boca e um acessório de zumbi Então pra quem gosta é legal, não sei Aqui tem os utilitários Contatos, calculadora, bússola, gravador Essa lanterna aqui eu baixei Ela é bem legal que tem um efeito que dá pra você colocar tipo boate Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar Aqui, aquela liga normal Você mexe aqui, ó Não sei se dá pra ver, mas fica piscando Então quando tá bem escuro, fica bem legal Aí aqui nos utilitários tem também o aplicativo do Itaú Que é o meu banco Aqui tem a parte de fotografia Então tem esse daqui que é o PhotoHusk Que eu uso pra fazer montagem Pra colocar efeito nas fotos Aqui tem o Instagram Ou Instagram, como vocês quiserem falar Aqui tem o aplicativo do Photoshop Que também tem alguns efeitos legais E esse daqui é muito legal Dá pra você botar batom, maquiagem Eu peguei aqui uma foto do Gabriel Dá pra você botar várias coisas Sombra, batom Tem até um, esse aqui, ó Que ele coloca uma lente Deixa eu ver qual é Esse aqui coloca uma lente Aqui, esse daqui também Olha que linda Então é bem legal De fotografia são só esses que eu tenho É agora de música e vídeo Tem o YouTube Que é o que eu mais uso, né Tem aqui esse que é pra baixar a música E tem o Shazam Que é bem interessante Se você estiver em algum lugar E estiver tocando uma música E você quer saber o nome da música É só você ligar ele E aí ele vai detectar qual a música Que tá tocando no ambiente Aqui tem as redes sociais Tem o Facebook, Twitter Esse aqui que é o chat do Facebook O Gmail Que dá pra botar coisa na página direto do celular Tem o Ask Que eu não uso muito Mas eu vou deixar aqui embaixo também Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta Tem o Skype Tem o WhatsApp E tem o Snapchat Que esse aplicativo é novo Eu baixei há pouco tempo E eu só tenho uma pessoa adicionada Eu vou botar aqui embaixo também Se vocês quiserem me adicionar Nele você manda um vídeo Ou uma foto pros seus amigos Eles têm até 10 segundos pra assistir E só pode assistir uma vez Então se você quiser mandar aquela sua foto Que ficou muito engraçado Mas se você não quer que sua amiga salve É só você mandar pelo Snapchat Que ela vai ver, vai rir E depois nunca mais vai ver a foto E aqui tem os localizadores Tem o Waze Que é um GPS É bem legal Eu uso bastante ele Tem o Google Maps Que me salvou em São Paulo Você pode botar pra onde você quer ir Ele vai te dizer qual ônibus você tem que pegar Quantos minutos Quantos quilômetros Ele dá várias opções É bem fácil chegar nos lugares Usando o aplicativo E tem o apontador Que também é bem legal Se você estiver em algum lugar E você quer saber o que tem por perto Ele te mostra restaurantes Casas de shows Esses lugares E também se você não quiser entrar no restaurante Achando que é caro É só você entrar aqui E vai ter as opiniões das pessoas Dizendo como é o atendimento Como é o preço Tem o iFood Que você pode pedir comida Pra entregar ele na sua casa E tem esse Easy Taxi Que é bem legal Se você quiser chamar um taxi É só você pedir por aqui Ele vai localizar os taxis que tem perto da sua região E vai chamar um taxi pra você E aí tem como você ver qual é o carro do taxista E tem também uma fotinha do taxista Pra você ver como ele é Tem aqui os outros Que são aplicativos misturados Tem o Emoji Que eu comprei essa versão aqui Eu pensei que precisava comprar Mas na verdade não precisava Que é pra ter aqueles Tecladinho com coração Com aqueles emoticons Tem o aplicativo do Mercado Livre Tem esse Tags for Like Que é tipo pra você Se você quiser colocar tags Nas suas fotos do Instagram Pra ter mais curtido Essas coisas É só você ver que tem Tags de viagem Tags de eletrônicos Tags de comida Tem as mais populares Que quando eu uso Eu uso essas mais populares É só vir aqui e copiar E colar na foto que você quiser Aqui tem esse Insta Follow Que foi revelador pra mim Ele mostra os seus novos seguidores Mostra quem deixou de te seguir Mostra quem você segue Mas não te segue de volta Muitos amigos meus Que eu seguia Pensando que estavam me seguindo também Mas não estavam E mostra quem te segue Mas você não segue de volta Mostra quem te bloqueou E tem esse aqui Que é o Ebay Moda Que não é tão útil assim Mas ele mostra assim Algumas peças de moda Você pode procurar aqui Inspirações É bem legal, né? Pra quem gosta de moda Então são esses os aplicativos Que eu tenho Se vocês tiverem alguma dica De aplicativo Pode deixar aqui embaixo Que eu adoro baixar aplicativo Pra testar Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Pra me ajudar E se inscrever no meu canal Pra receber os próximos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo